Bridget, a grande virada de Penelo. Vocês me mandaram muitos inbox, muitos pedidos e eu vou apontar. Vamos descomplicar? Mais do que um vídeo de moda, mais do que um react, o que vamos ver hoje é uma história da moda combinada com a história da série o que aconteceu por trás dos bastidores com essa equipe de figurino que teve toda a liberdade para criar sem as amarras do tempo apenas com algumas referências históricas. Porque é isso que eles fizeram. Eles buscaram na arte, algumas referências. Eles buscaram na história, pouco da silhueta e da contemporaneidade muita coisa para fazer com que Bridget converse conosco. Se você gosta do assunto de consultoria de imagem, esse é um tema que você... Esse vídeo é um tema que você pode explorar também na sua profissão. Porque, eu digo o nome, os responsáveis pelo figurino John Glaser. Ele fala... John Glaser ou Glaser. Ele fala justamente que esse é um filme sobre beleza, glamour e sociedade. E é justamente a silhueta e as cores que vão marcar esse glamour na sociedade. Uma sociedade londrina, alta sociedade, que é dificílimo de achar referências. Sabe por quê? Porque o que a gente tem, geralmente, são os livros da Jane Austen. E a Jane Austen, ela falava de uma moda no campo, de uma vida campestre. Ou seja, longe da sociedade, da capital, da sociedade de corte, da alta sociedade. Então, o figurino não conversa muito com o figurino de Bridget. Mas, se você está interessada nessa época, eu acho que... Olha, esse livro pode lhe ser útil. Porque aqui traz, sim, algumas pinturas. E eles disseram que olharam pinturas. Então, você também pode fazer sua pesquisa por esse livro. A receita do sucesso foi justamente essa. Mesclar referências históricas com uma pitada de contemporaneidade e muita flexibilidade. Bridgeton não pega emprestado figurino de nenhuma outra série. De nenhum outro lugar. Eles confeccionaram absolutamente tudo. Na primeira temporada, foram 7.500 itens. Luvas, saias. Se vocês repararem, não tem bonnet. Aquele chapeuzinho que tinha uma aba que escondia o rosto e cobria uma touca. Isso eles optaram por não ter. Porque eles queriam justamente trabalhar os cabelos. O ano é 1813. Iglesias optou por usar tecidos em camadas. Muitas vezes, eu fiquei boba de descobrir, gente. Muitas vezes, são quatro camadas de tecido para dar o efeito que ele queria quando a pessoa se movimentasse. Então, realmente, ah, mas que tecido é esse? Dificínimo dizer. Não sei que tecido era. E ele lançou mão também da tecnologia. Eles imprimiram em 3D alguns detalhes florais que foram aplicados também aos vestidos. Porque a ideia da série, dessa temporada, é fazer parecer que todos os personagens juntos compusessem um jardim. Então, nessa composição de um jardim, a gente tem que lembrar que a temporada acontece the season, de escolher o diamante, do season das deputantes, acontece justamente primavera-verão. Então, tudo vai casando conceitualmente. Uma opção contemporânea também, além da impressão do 3D que eles lançaram mão da tecnologia, mas uma escolha contemporânea foi abolir os sapatinhos, as sapatilhas de cetim que usavam na época que eram rasinhas e baixinhas. A equipe de figurino preferiu usar um pouquinho de salto e todos os sapatos são assinados. Salvatore Ferragamo. As duas principais famílias, Featherington e Bridgerton, se destacam pelas cores. Então, se você gosta de trabalhar com análise de cores, está aí um bom estudo de pesquisa para vocês. Por quê? As Bridgerton, elas vestem tons invernais, tons frios de pessoas que conseguem controlar suas emoções, pessoas mais compostas, como se diria na Inglaterra. Já as Featherington, elas têm mais expressão gestual, mais perua. Tanto é que a própria equipe de figurino disse que é uma família mais versátil. O que quer dizer isso, eu deixo para a interpretação de vocês. Mas, uma coisa curiosa, o metal das Bridgerton é prata na cor ouro branco, platina. Na época, ainda não tinha platina. E o metal das Featherington é o ouro amarelo. Então, as Featherington vão usar muito mais tudo que é mais cheguei. Elas vão usar estampas, enquanto as Bridgerton, que hoje a gente chama de old money, que é a tradição, elas não usarão estampas. porém, elas terão alguns bordados aplicados localizados. Uma Bridgerton que a gente pode prestar atenção nessa temporada é a fiúva Violet Bridgerton, que depois de um longo luto de duas temporadas, ela meio que renasce. seus vestidos trazem um certo brilho e seu decote é deslocado. Mas vamos falar da mudança real mesmo, aquela forte que a gente repara, que é no Colin Bridgerton, que chega do seu cantor, que era uma viagem que os solteiros faziam para conhecer os grandes pontos históricos, referências importantes do mundo antigo, e ele chega com toda uma bagagem de informação, de estilo, porque afinal de contas ele passa por Paris, ele passa por Marseille, um centro comercial muito importante, então ele traz um colete bordado mais longo, ele usa cinto, a camisa dele abre na frente com babados, uma coisa mais assim, homem descolado, viajado, essa imagem que eles querem parecer e querem fazer a gente compreender, e ao mesmo tempo, ele virou homem, o cabelo mais longo, a costeleta, todos esses sinais de masculinidade viril, jovem, de um homem viajado, essa é a mudança do Colin, até mesmo casaco longo, que muitos não usavam, vale lembrar que em 1813, os homens ainda não tinham passado pelo que a gente chama a grande renúncia, que é quando os homens vão apenas se vestir de preto, não, nesse tempo, 1813, os homens ainda usavam cor, ainda usavam um pouco mais de babados e detalhes, assim, artifícios da beleza que depois ficou só para as mulheres, e a nossa vocês devem estar esperando a certeza não vai falar, vou falar Penélope Featherington, Penélope é a grande mudança da temporada, ela aparece pela primeira vez nessa mudança com um vestido verde, mas que por baixo ele a cobre, então isso combina com os cabelos, os novos cabelos de Penélope que ao invés daqueles cachos pesados agora vêm ondulados que foram inspirados em Marilyn Monroe, Rita Hayworth e até mesmo em Jessica Rabbit, ela chega no baile para impactar e a capa dela também é um tom assim ferrugem porque os cabelos agora estão mais vermelhos, a mudança da silhueta dela que ela pede ajuda a modista a mudança da silhueta vai ter mais a ver com mostrar que a Penélope virou mulher do que com a silhueta Regency que é da época então vai descolar de novo vai descolar esse o decote mais e também vai formar um pouquinho mais a cintura do que o que existia naqueles tempos essa primeira cor que a gente chama de teal em inglês com esse tom de ferrugem esse verde meio uma esmeralda forte com esse ferrugem vai suavizar ao longo da trama porque justamente a Penélope está numa transição ela está indo de um lado Featherington para o Bridgerton toda a família Featherington se vestia de tons cítricos e isso está no livro original tem uma frase dizendo Penélope vestia amarelo cítrico e foi daí que a equipe de figurinos pegou e colocou todas as Featheringtons de cítricos já as Bridgerton elas pegam como eu falei toda aquela paleta invernal com azuis Wedgwood todos aqueles tons Wedgwood eu acho que vocês conhecem Wedgwood é uma porcelana inglesa que tem esses tons não diria pastéis mas os tons um pouco apagados lilases verdes azuis e quando eu falo Wedgwood eu vou explicar é essa porcelana inglesa que abrindo aqui é fácil olha vocês tem todas as tonalidades que a gente vê em Bridgerton então mais uma vez a pesquisa muito tradicional se você quiser acompanhar ai por falar em acompanhar eu já vou logo falando tem esse livro também então vou mostrar assim três fontes pra você fazer sua pesquisa Bridgerton que mostra ilustrações da época é isso isso era a moda nada do figurino é por acaso tudo procura comunicar a intenção da personagem ou para onde essa personagem está indo para tudo tá gostando? você já é inscrito no canal? se inscreva deixe seu like compartilhe me siga nas outras redes também a gente está aqui toda semana a primeira cena do beijo gente que beijo foram 4.100 metros de tecidos gastos nessa temporada e desses 4.100 metros o tecido do vestido do primeiro beijo um tecido que propositalmente não existia tinha umas aplicações metálicas para que na hora do beijo desse aquela aura de brilho que o vestido cintilasse como uma realização era o ápice da cena quem também mudou foi a Heloísa a melhor amiga da Penélope que em temporadas passadas que acabou dando uma briga e foi ficar amiga da Cressida Cressida Calper agora Heloísa e Cressida também mostram comunicam com moda Heloísa mais madura muda a silhueta muda o corte ela passa a assumir ela perde aquelas golas estudantis com um ar mais acadêmico e ela passa a assumir uma figura mais feminina já Cressida é o expoente da doçura mas uma doçura mais abrutalhada eu não sei existe ali na personagem da Cressida uma crítica porque ela tenta ser boa mas não é ela tenta ser inteligente mas não é ela tenta ser elegante mas não é ela pode estar com a cor certa mas tem as rosas grandes no vestido de novo a menção ao jardim mas tudo mais abrutalhado digamos assim no rosto que é que deveria ser angelical mas não é então eu acho que a Cressida é muito essa antítese do que queria ser mas não é e a Heloís vai também querer ser ultra feminina ultra da sociedade aquela que traz as novidades aquela que é frívola mas ela também não é e aí no final ela parte já uma mulher mais madura porque eu jurava que ela ia achar um amor nessa temporada mas quem sabe na próxima Kate Bridgerton agora uma Bridgerton a Kate traz dessa vez em seu figurino em seu guarda-roupa pequenas pitadas que remetem a sua origem indiana seu marido também o Anthony ele traz algumas alguns bordados em seu colete que também remetem a cultura da sua mulher tanto é que no final eles partem para a Índia bom resumindo por meio da paleta de cores especialmente se você gosta de moda essa série vale a pena ser vista porque por meio da paleta de cores eles comunicam toda a transição em um tempo que é primavera verão uma família old money vestida de inverno uma família mais a revista mais no novo money toda vestida de verão uma transição vestida de outono ou seja a Penélope vai tudo em outono tons outonais até chegar no inverno na classe uma paleta de transição maravilhoso para quem quer ser stylist para quem quer ser figurinista porque eles tiveram toda a liberdade em comunicar essa arte por meio dessa temporada 3 Bridget eu vou buscando beijo ah se você gostou deixe seu like compartilhe e para quem se você gostou de verão para quem se você gostou de verão Amém.